Olá, bem-vindos ao programa Mira dos Talentos. O objetivo do nosso programa é colocar foco naquilo que você tem de melhor, aquilo que você naturalmente faz e que te dá o seu jeitão, o seu estilo, aquilo que as pessoas reconhecem. Você precisa de alguém mais detalhista? Chama a Mônica. Eu acho que a gente precisa sair um pouco da mentalidade, que a gente vem aí de uma cultura de 50 anos, sempre focando naquilo que a gente faz de errado, né? Puxa, não fui bem nisso, vai para treinamento, volta, corrige, melhora e tal. E a ideia dos pontos fortes é justamente entender qual é a nossa natureza, o que a gente tem de natural que vem de dentro da gente. E aí uma vez reconhecido isso, identificado, né? A gente passa a desenvolver, ou seja, passa a focar naquilo para realmente fazer aquilo crescer e ficar ainda melhor. Eu sou a Mônica Bueno, tenho 55 anos, fui casada por 25 e tive 3 filhos que me enlouqueceram, mas também me fizeram trabalhar em casa. Ali eu consegui ter uma vida profissional super dedicada para eles, mas também eu fui ser designer, gráfica e têxtil. Então, quer dizer, isso me trouxe bastante experiência, eu pude acompanhar o desenvolvimento deles, né? E aí agora, um pouco mais madura e experiente, eu me certifiquei pela Gallup e hoje estou mentora de pontos fortes. Então, com toda essa experiência, eu quero ajudar você a encontrar também o que tem de melhor em você. Quais são aqueles detalhes que te fazem ser diferente, que te chamam atenção no meio das pessoas, entendeu? E aí, a gente olhando isso, a gente se valoriza e a gente então passa a multiplicar o nosso potencial, que é o que eu fiz comigo, por isso que eu estou aqui hoje. Ah, e eu esqueci de dizer que, graças aos meus talentos, é que hoje eu sou a pessoa responsável pelo relacionamento com a comunidade escolar aqui dentro do Círculo. Eu sou a Fernanda Andretta, cheguei no Círculo em 2018, ou seja, tive a honra de poder acompanhar toda a transformação dessa empresa e hoje eu continuo trabalhando aqui. antes de trabalhar no Círculo, eu sempre trabalhei com projetos, processos, implantação de novos produtos e hoje eu, né, de alguma forma coloco esse background, acrescentando ao reconhecimento que hoje eu tenho de mim através dos pontos fortes, que eu pude entender tanta coisa que eu já fiz na minha vida, tanta coisa que eu já senti, a forma como eu fiz, né, como eu trouxe tudo até aqui. E foi um processo, assim, muito legal, muito natural, eu poder me reconhecer, poder entender, né, o que que eu sinto, por que que eu sinto, como que eu me comporto, por que daquilo, né, a gente pensar sobre o que a gente tá pensando. Enfim, tudo isso descortinou um novo mundo pra mim. Então, se eu puder fazer por vocês o que fizeram por mim, podem contar comigo através do programa de mentorias do Círculo. Então, eu sou casada, não tenho filhos, mas eu tenho um cachorrinho que se chama Ringo Star, que meu marido ama os Beatles. Tenho esse sotaque meio diferente, porque eu nasci em São Paulo, eu morei no interior do Piauí, depois eu fui pro interior do Paraná, morei em algumas cidades por lá, depois eu saí de lá, fui pra Curitiba, fiquei mais um bom tempo em Curitiba, e agora tô aqui em São Paulo, há quatro anos. Por isso, esse sotaque diferente que eu sei que você deve estar pensando da onde essa menina é. O Fefa, e qual que é a tua história sobre a filosofia e que isso você um dia me contou que tem a ver com o círculo, né? É, puxa, eu sempre fui encantada, né, com filosofia, sempre estudei desde jovem filosofia, e hoje eu acho que, acho não, né, eu consegui unir minhas duas paixões que é a praticidade do dia a dia, né, em termos de realização, de entrega, eu gosto de ser uma pessoa muito prática, mas eu trago, né, hoje eu posso aqui dentro do círculo atuar com esse olhar filosófico, com essa postura filosófica perante o dia a dia. Uhum. Ô Fefa, que história é essa do Donald Clifton com a guerra? Ah, isso foi muito, bom, foi como ele começou essa história de talentos naturais. Porque ele voltou da Segunda Guerra, então ele decidiu que já tinha visto o suficiente de guerra, e ele quis passar o resto da vida fazendo algum bem pra humanidade. Então ele começou a estudar o desenvolvimento humano. E aí ele começou a procurar livros de psicologia, né, pra fortalecer esse estudo, e ele não conseguia achar um único livro que falasse sobre o que o ser humano tem de bom, acredita? Caramba. Ele só via livro de psicologia que falava sobre o que há de errado com as pessoas. Não tinha nenhum livro que falasse sobre o que é certo. Ah, tanto é que nas escolas até hoje a gente tem uma educação muito tradicional voltada a corrigir falhas, corrigir erros. Olha que coisa mais absurda você perder tempo tentando recuperar aquilo que você não faz tão bem, né? Exatamente. Chega a ser super cultural, né? Porque a gente vê isso nas escolas, a gente vê nas empresas, né? Algumas empresas são especialistas em identificar lacunas de competência nos funcionários. Então ele pega aquela turma, joga no treinamento a fim de todo mundo corrigir, né, suas fraquezas, né? Quando que o natural... O natural seria a gente focar no quê? Nos talentos naturais, né? Que é aquilo que você faz de forma naturalmente, e ali você coloca o teu pensamento, sentimento, as tuas ações de uma maneira produtiva. E isso que é legal. E isso quando a gente faz naturalmente bem, a gente é a gente, sabe assim? Sabe aquela pessoa que, putz, pensou em alguém detalhista, alguém minuciosa, pode pensar em mim. Então esse é o meu diferencial. E com certeza você também tem alguma coisa que as pessoas chamam atenção, que elas sabem que você faz de maneira diferente, você é produtivo naquilo. É, porque a gente tem muita dificuldade de enxergar na gente mesmo nossos potenciais. É muito mais fácil o outro ver aquilo que eu faço de bom. Então tem alguma coisa que você faz super bem, que você acha que é normal. Porque é tão natural em você, você sai fazendo com tanta naturalidade e destreza aquilo, que você não percebe que é uma força que você tem, você não percebe que é um talento. E aí quando você, né, tá contracenando com outra pessoa, e passa por que seja um processo de mentoria que os outros conseguem te mostrar que isso é uma força que você tem, que você pode construir em cima disso, aí é que tá toda a magia. Agora, Fefa, isso não tem nada a ver com o que acontece nas empresas, né? Pois é, hoje o que a gente vê no mercado, né, na maioria das empresas, é justamente essa correção dos pontos fracos, né? Então, essa cultura de culpa, de fracasso, de que você fez errado, que você precisa corrigir, e que você também pode aprender a ser competente em quase tudo, né? E isso não é uma premissa verdadeira, né? E isso acaba desgastando, né? Porque você coloca ali esforço, recurso numa coisa que você não é tão bom, não vai ficar tão bom quanto aquele que já sabe fazer muito bem, né? Sabe por quê? Perde energia. Quando você fica colocando atenção em coisa que não é natural, você vai ter que jogar, investir uma quantidade imensa de energia, e isso não vai trazer pra você de volta, né? Você não vai receber essa energia de volta. Então, você acaba ficando cansado, estressado, namorado, enfim. São uma série de, né, consequências a partir disso. Com certeza. Perde a produtividade. Ninguém ganha com isso. Exatamente. Bom, talentos naturais são aptidões, né? São aquelas coisas que você faz muito bem, né? Mas, pra Gallup, a gente vai usar, então, aqui a definição dela. E talentos são pensamentos, sentimentos e comportamentos que você usa de maneira produtiva. E esses talentos, eles são padrões recorrentes, né? Sim, esses talentos são padrões recorrentes. Por exemplo, ó, se você é uma pessoa, assim, mais estratégica, né? Então, isso é um talento natural. Agora, se você é mais curioso, né? Você gosta ali de bisbilhotar e tal, isso também pode ser um talento se você usar de maneira produtiva. Até alguém que, por exemplo, tem um aspecto que pode ser um pouco, parecer um pouco negativo, ele é muito minucioso, detalhista, né? E isso também é um talento natural se você usar de maneira produtiva. Se você tem, por exemplo, uma profissão que precisa que você tenha essa habilidade. Agora, Mônica, acho que é muito legal a gente lembrar que existem dois aspectos do talento, né? Quando você tem autoconsciência e quando você não tem. Então, quando você tem autoconsciência daquele talento, você usa de forma consciente, né? Então, você direciona o uso daquela energia. Quando você não tem a consciência, esse talento, ele vai ficar onde? A Gallup chama de porão, né? Porque ele tá no escuro, ele não tem luz, ele não tem força pra brilhar. Então, muitas vezes, quando o talento tá no porão, ele pode gerar algumas impressões pra quem tá ao redor e algumas atitudes também internas, né, de cada um, no sentido de não mostrar o melhor que aquele talento tem de bom. Levou pra autoconsciência, levou, né, pra produtividade, ele sobe pra varanda, né? Então, é o que a gente fala de varanda e porão, esses dois lados. Perfeito. E, Fefa, você sabe que quanto mais a pessoa investe no talento, mais ela ganha num ponto forte. Ela adquire pra si um ponto forte e isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Você pode ver tanto uma dona de casa, aquela dona de casa que sabe exatamente se programar, que consegue otimizar uma receita, aquilo que ela tem na geladeira. Você vê, isso é uma habilidade que a gente, que muitas vezes não é reconhecida, mas é um talento natural dela. Isso é legal. É, você vê, a gente tem no nosso dia a dia, né, um milhão de decisões pra tomar, né? E cada decisão dessa, ela é orientada pelos nossos talentos. Mas aqui eu não tô falando de decisão, tipo, ai, eu vou criar uma super estratégia de marketing pra minha empresa, ou eu vou fazer uma mudança drástica de emprego, ou definir o roteiro. Não, eu tô falando daquelas mínimas decisões, milhares que a gente tem no dia a dia. Quer ver um exemplo? Começou segunda-feira, você tá com aquela lista gigante de atividades, né? Já era grande, daí veio mais umas coisinhas da semana anterior, ficou. E você começa o dia e você tá lá olhando, você fala, meu Deus, por onde eu vou começar? Uhum. O que será que o teu talento vai fazer você decidir? Vai pegar aquele perrengue grande pra já desossar e já, pelo menos, resolver metade do dia? Ou você fala, puxa, vou começar pelas coisas simples, mais fáceis e já vou me livrando? Bom, você tá nesse pensamento e tal, de repente, celular lá, ó, pipocando mensagem no WhatsApp. E aí você fala, hum, não vou conseguir não ler, eu tenho que ler o que tá rolando ali. Ou você pode pensar, vou deixar pra ler depois, a hora que for meu momento pra isso. Não. Você decide ler. Aí você vai lá e lê. Aí quando você lê, naquela mensagem tem uma atitude, uma ação que você precisa fazer. O que você vai resolver? Será que você vai falar, bom, deixa eu fazer já, já me livro, não esqueço, não corro o perigo, né? Ou você fala, não, vou anotar aqui no meu caderninho pra não esquecer depois, deixa teu cérebro te lembrar. Eu já entendi, Fefa. Você quer chegar no seguinte aspecto. Cada pessoa vai reagir de forma diferente pra aquele mesmo problema, pra aquela mesma situação. E isso faz toda a diferença. Aí que a gente percebe como que é cada pessoa dentro do seu talento, dentro daquele jeito de ser, o jeitão de ser. Dá uma dica aí de qual é o talento dela, né? O jeitão de ser, o sentimento, o comportamento. Porque assim, é tanta decisão, tanta coisinha que você... Nosso cérebro é incapaz de raciocinar sobre tanta decisão ao mesmo tempo. Então, o que é que você faz? Você reage instintivamente. Aí é teu talento falando. Porque você vai como um instinto em reação àquilo que tá acontecendo. Agora, olha aí se, por exemplo, eu pegar e começar a me distrair com aquelas mensagens e deixar de ser produtiva. Aí, o meu talento tá indo pro saco. Ou seja, ele tá indo pro porão. Ele não tá me ajudando, né? Então, aquilo que deveria me ajudar, ele tá me atrapalhando. E a ideia não é essa. E a ideia é a autoconsciência mesmo, né? É só autoconsciência pra conseguir dar clareza pra gente como que a gente pode ser mais eficiente, mais eficaz, mais produtivo. E no final de tudo, mais feliz. Porque isso transforma. Sabe que sexta-feira eu fui no cabeleireiro. Queria tá mais bonitinha aqui pra vocês, né? Uma cortadinha no cabelo e tal. E eu tava lá no cabeleireiro, uma mulher cortando o cabelo e eu não tinha o que fazer. E comecei a pensar, né? Sobre os temas de talento e pensar alguma coisa. E aí, passou um tempo, eu resolvi me olhar no espelho. Gente, vocês não sabem. Me conta. Eu comecei a ficar magra, ela cortava o cabelo e o rosto ficava fino e eu comecei a emagrecer. E eu falei, o que que é isso, Marilda? Você tá me fazendo emagrecer. E ela falou, não, eu só tô cortando teu cabelo. Eu falei, mas eu pareço mais magra. Ela falou, não, mas é só teu cabelo. É que teu cabelo é bonito, teu cabelo é bom. É só dar um corte e resolve. Uhum. E aí, você vê, né? Eu fiquei fazendo um paralelo com o talento. Falei, puxa, eu foquei em algo que eu tinha, né? Meu cabelo é bom, é bonito. Mas eu resolvi melhorar ele. E quando eu melhorei ele, eu transformei tudo ao meu redor. Ou seja, eu fiquei com uma aparência melhor, eu me senti melhor, eu me senti bem. E eu acho que o talento tem muito a ver com isso, né? Você focar em alguma coisa e colocar toda a energia, toda a atenção ali vai melhorar tudo, né? Inclusive, a gente aqui, a gente tá falando muito de produtividade, de entrega. Mas eu vejo também o talento melhorando as nossas relações, né, amor? Verdade. Fala um pouco sobre isso pra gente. Sim, inclusive relacionamento é uma das divisões, né? A gente tem pensamento estratégico, a gente tem temas de influência, né? E de execução e de relacionamento que é o meu forte, né? E olha só, a partir do momento que eu descobri que isso era um ponto forte meu, eu comecei a entender por que que eu gosto tanto de conhecer você, sabe? De ter uma conversa, assim, mais próxima com você, até melhor do que quando eu tô no meio, em cima de um palco pra falar pra um público. Eu prefiro essa conversa individual, entendeu? Então, o que que é isso? É o meu individualização em primeiro lugar. E aí, isso me ajuda a ter uma habilidade de compreender melhor as pessoas, de entender, de sacar. E a gente vai falar mais sobre isso dentro desse nosso programa, né, Fefa? Então, você deve estar super curioso pra saber quais são os seus talentos, como é que funciona tudo isso, como é que rola esse mundão aí. A ideia do programa é justamente essa. Trazer a cada episódio pra vocês, a gente vai trazer um talento específico pra conversar com vocês um pouquinho e vocês conhecerem melhor esse mundo. E o legal é que cada episódio nós vamos gravar um talento diferente. Então, você pode navegar, né, ali e percorrer qual é o talento que você quer ali conhecer, né, tirar algumas dúvidas e tal, né? Galera, quero propor uma brincadeira com vocês, um joguinho. Então, a gente vai trazer esses episódios aí que vocês vão acompanhar com a gente, cada programa, um talento específico. E aí, quando você estiver assistindo um programa e a gente estiver falando, você fala, hum, lembrei de fulano. Você vai marcar esse fulano aqui nos comentários pra ele assistir o vídeo nosso, tá bom? Até o próximo programa! E aí 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 Obrigado.